A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LATER A CIDADE NO BRASIL 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 COVERAGE Vbliou! Também�mo, Brucelles! Cale! 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 É daqui então! Qualzinho? Se é mesmo ali ósse aí e a hora e a truque Muito bem Muito bem Já tinha a truque Um pouco a câmera Ah, não dá o que? Ah, não dá-lou 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 Halt! Estabil bleiben! Não tem duas vezes entrei. Ficou! 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 Não, 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 não. Não, não, não.